Bom, vamos brincar um pouquinho aqui no csgo.net Melhor site, não existe site melhor, porque é o site que eu mais amo na minha vida, csgo.net Pelo amor de Deus, eu tô aqui com 7 mil coins Mano, eu já vou chegar metendo louco Ih, não tem caixa de fac, irmão Vamos abrir uma dessa Hyper, vai explodir o... Ai, eu adorei, ai, 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 ai Pronto, pronto, pronto Vou deixar de boa Ganhamos uma incrível SSG Dragonfire Mas não tem importância porque a gente vai abrir de novo Ué Três Hyperknife, tudo que vier joga no contrato Hum Tá Pimba Pimba Tá bom Aí é isso aqui pra uma Butterfly, né É isso que você falou, né Porra, eu queria uma Butterfly, viu? Isso aqui eu já me contendo Três por cento Três por cento, vocês confiam? Dois por cento, dois por cento Tô ficando louco, né? Tô ficando louco Agora vai, dois por cento E nem começou, mas eu já fui derrotado já umas seis vezes Calma, e aí que a situação aqui ficou complicada, né? Empurra Tati Tati Alguém na escuta Tati Empurra Empurra, Tati Calma aí, calma aí Calma aí Quinze por cento Quinze por cento Chama Chama porra Confia É isso, porra É isso Respeita, caralho Tem que respeitar o reino do Brasil Quatro por cento Vai dar bom de novo Pera aí, mano O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vender Seis mil de novo E eu vou abrir Dez as daqui Opa Ai, meu Deus do céu Chama O rei O profetivo Mais dá Mais dá Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma? Não Mais uma Não Mais uma Não Só mais uma Não Mais uma Mais uma Uma Parei Parei Mano Tenta fazer esses mil e setecentos virar três mil Trinta e sete por cento Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra Ah, velho Se for pra ripar, irmão Eu vou ripar com um grande estilo Eu não vou ripar Ah, pelo amor de Deus Eu vou ripar Vou ripar com um grande estilo Dezoito por cento Puta que pariu Parei Ah, se fuder, irmão Ah, parei, 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 parei Mil e trezentos dólares Parei, 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 ó Parei Acabou Lembrando, quem quiser entrar aqui no CSGO.net Use o cupom REI Você ganha 40% de bônus no seu depósito Fechou? 40%, parei, usando o cupom REI aqui no CSGO.net E o cupom REI também te dá direito a participar do sorteio mensal do mês de dezembro São 23 mil reais em facas São 15 facas Sendo 5 butterflies Pra participar é só usar o cupom REI no CSGO.net E mandar print no formulário Mano, é isso, velho Eu vou parar com ela, velho Eu vou parar com ela Inclusive, depois eu tento fazer alguma outra coisa com ela Porque eu já tenho uma dessa Vou mostrar pra vocês A minha butterfly lore Eu tenho, eu tenho E sabiam que eu tenho? Alguém aí sabia que eu tenho uma butterfly lore? Não Viu? Ninguém sabia, velho As coins são a mesma coisa que real Os coins é 0.139 0.14 O real é 0.18 É semelhante a conversão Mas não é exatamente aqui a minha butterfly lore Ó, ó, ó Ficou vendo? Depois deixem sugestões no chat, guys Qual skin eu troco? Eu não vou pegar aquela butterfly Mas qual skin eu pego no lugar dela? Mais ou menos na mesma categoria ali de preço Se liga, ó Ó Chama Chama na butterfly do Saulítio É louca, né? É louca, né? O que vocês acharam? O aprimoramento salvou demais, irmão Linda a skin Quanto custa? Essa daqui tá valendo uns 1.400 1.500 dólares 1.500 dólares Mais ou menos Top demais, né? Uuuuh E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri